Então aí pessoal, vocês estão lembrados aí da plaquinha que veio com um barulhinho? Dependendo do caso de vocês, no meu caso aqui deu para resolver, vocês podem estar fazendo o que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, que não é nada difícil. O que vocês vão precisar? Só de tesoura e um papel aqui, nesse caso um EVA, bem fino, até não muito grosso. E eu vou estar colando, na verdade é uma dupla face, no caso estou usando essa dupla face aqui de colar tela de celular, mas pode ser qualquer dupla face, só para segurar ali atrás dos fãs, vou estar fazendo o procedimento aí. Assim, ele ainda está fazendo barulhinho um pouquinho, mas quando eu viro ele assim, ele não está fazendo, então vamos ver se na prática ali, testando no gabinete vai resolver. Agora ele está um pouquinho mais afastado aqui do... ele está mais firme, digamos assim, porque com esses EVAs que foram colocados, ele ficou... Não sei se vai dar para enxergar aqui, o fã, ele não está, ele está mais prensadinho aqui, né, em relação ao alumínio. Ele não está tão solto agora, né, a base do... a parte... a traseira ali do fã está mais presa. Vamos ver como é que vai ficar aqui o resultado. Está aqui instaladinho, então, não está fazendo barulho, está no sistema operacional, mas eu vou colocar para rodar aqui o GTA V, porque antes rodava um pouco, já fazia o barulhinho chato. Aí, gente, estou rodando aqui o GTA, ainda ela está baixa a rotação aqui, mas não deu nenhum ruído ainda. Está rodando aí até bem rápido, mas aumenta mais. Eu vou deixar um tempo aí para esquentar mais. Aí, ó, rodando aí, já aí temperatura e rotação alta já. Bem silencioso agora. Não dá nem para notar. Está bem baixinho. Rotação ali, tirei do jogo agora, ela vai diminuir. Quando ela diminuía também era até pior, às vezes, mas agora está bem melhor. Não está, mas não dá para ouvir nada. Se fechar o gabinete aqui, então, muito menos. Perfeito, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa aquele like para dar aquela força para o vídeo. E se inscreva no canal, que sempre tem conteúdo relacionado à hardware e informática em geral. Valeu, até a próxima. E aí